Eu acho que são intervenções importantes, bastante importantes para a nossa reflexão. Quero dizer que o SUAS que nós implantamos neste país, ele foi uma tradução de organização de serviços, programas, projetos, benefícios de alguns governos municipais, democráticos, que já estruturaram e organizavam seus serviços com base nas retrasações de serviços, para que o serviço tivesse mais esperto à população. Então, quando nós chegamos no Ministério, tínhamos algumas poucas experiências no nosso país e que a gente traduziu essas experiências municipais nas legislações para implantar o SUAS no Brasil. Então, traduzir essa institucionalização das normativas, do sistema, das normativas, foi muito de experiências vivenciadas em algumas gestões municipais. Pelo Horizonte era uma referência importante naquele momento. Hoje, a gente assiste a fragilidade na gestão e no próprio provimento dos serviços. Mas, pela verdade, foi uma referência importante. Londrina, vários municípios que, naquele momento, já traduziam as deliberações do processo conferencial. Então, nós estamos falando lá da quarta conferência, que ela foi o divisor de águas, vamos dizer assim, que teve como principal deliberação a implantação do sul do Brasil. Mas, se a gente faz uma análise das deliberações das conferências, da conferência zero até a quarta, estava ali traduzido, não com essa firmeza e com a principal deliberação, mas, do sistema descentralizado participativo, assim como o estado escrito, ali o campo da assistência social, que ele fosse traduzido nos municípios. Então, o avançamento teórico que nos deu sustentação, primeiro foi isso, a experiência iniciada dos próprios municípios. E, depois, alguns poucos especialistas que estudavam, que produziam no campo da assistência social. O que, até hoje, ainda é um grande desafio. A literatura no nosso campo ainda é frágil. A evolução desses dez anos. Hoje, se a gente for olhar dissertações, dissertações de mestrado, tese, de doutorado, são bem básicas. A professora Aldaís Esposage está fazendo agora uma, organizando uma, como é que ela chama? Banco das. É um banco, mas ela dá um outro nome. De todos os, de toda a construção teórica no campo da assistência social. Está criando lá uma... Não, geral. Geral. Uma plataforma. Obrigado, né? Uma plataforma na PUC de São Paulo. E você sabe que a PUC de São Paulo é uma das poucas universidades que produzem no campo da assistência social. A professora Aldaís Esposage. A gente leu muito Aldaís Esposage, Carmelita e Aztec, e outros intelectuais que produziam e escreviam na assistência social. Mas ainda, naquele modelo, ainda um embrião para que a gente pudesse traduzir e transformar a assistência social como transformamos ao longo dessa última década. Claro que, estou falando de um avanço no campo normativo, etc. e tal. Mas, é claro que tem, a gente compreende, que ainda há um grande desafio para que nos municípios isso seja, de fato, real. Que o sistema esteja acontecendo da forma como estão nas normativas. E aí, as dificuldades, as várias dificuldades que os municípios se encontram. Principalmente na utilização do próprio financiamento federal. Na utilização do recurso do governo federal. Se vê nos municípios que, às vezes, o gestor da assistência social, ele ainda não é o ordenador de despesa no campo da assistência social. Há ainda municípios que utilizam a contabilidade, que faz a contabilidade de uma padaria, faz a contabilidade da gestão pública, por exemplo. Então, isso dificulta muito. Agora, lembram que eu disse que a gestão é compartilhada no campo da assistência social? As três esferas têm responsabilidade. E aqui em Minas Gerais, o governo do estado está com um programa importante, que é o programa Qualifica Suas. O Qualifica Suas, dentro do Qualifica Suas, eu diria, o governo do estado está apoiando, orientando os municípios. E, em especial, aqueles que estão com saldo em conta e que não conseguem gastar. E, concomitante a isso, é um curso específico do programa Capacita Suas, que é um curso de gestão financeira e orçamentária, que também, Minas Gerais vai começar agora. Então, tem que ver se o Sarzeiro está escrito, se vocês estão participando. Que é mais um apoio, mais uma contribuição para que os municípios possam, de fato, utilizar o recurso. Os recursos que estão em conta, com qualidade, que companhia da gestão pública para a operação. Mas, agora, nós temos que ver lá no chão do território, do município, como é que isso está acontecendo. Porque, às vezes, o secretário municipal, ele não é ordenador de despesas. Então, tem uma burocracia, inclusive, interna, para ele dar conta de utilizar o próprio financiamento. Então, essas questões, nós temos que estar olhando. Então, nós estamos aí, o estado está com um programa importante para orientar e apoiar, que essa é a função do governo estadual. O governo federal não tem interna para estar em todos os municípios. O estado tem essa função de apoiar, de monitorar, de avaliar, de apoio técnico, de capacitar, de qualificar, de estar junto com as equipes. Então, tem que estar acessando a equipe da CEDESI, para ver se Sarsido está no hall, se ele está no programa, no qualifica-suas. Se o Sarsido tem vaga no curso de gestão financeira ou sanitária. Porque nós estamos construindo, nós estamos dando conteúdo para a área. Então, esse processo é muito importante. Nós colocamos no plano decenal, porque um grande desafio é a interstitualidade. A interstitualidade como uma estratégia de gestão. Não só com as políticas setoriais, públicos, sociais, mas também com os direitos humanos. Então, essa é uma discussão também, uma meta que a gente colocou no plano decenal, porque essa relação tem que ser mais aceitada, estreita no município. Às vezes, a própria Secretaria Municipal de Assistência Social, é onde estão os conselhos de defesa de garantia de direito, enfim. Então, essa relação, a interstitualidade, ela não pode ser, porque eu conheço o assistente social lá, de uma outra área, por isso eu tenho acesso. Mas ela tem que ser, de fato, uma estratégia de gestão. Nós temos que produzir isso em protocolos, nós temos que, no município, tentar estreitar essa relação, porque ela é essencial e necessária na garantia, defesa e garantia dos direitos, que é uma função que é do campo da assistência social. Não é fácil, não é uma tradução fácil, uma ruptura fácil com o modelo assistencialista. Às vezes, ele está disfarçado, inclusive, na prática de profissionais, para discutir o serviço social, etc, etc, e tal. Então, essa ruptura com essa lógica, não é um clique que a gente consegue romper, de fato. Então, essa é uma questão que nós temos que estar sempre discutindo, e discutindo o direito, porque aí a gente consegue romper com essa lógica. Já está, e aí, né, sem claro, ao trazer para dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, o INSS e a... já a clara direção deste governo, de que as agências do INSS serão as agências responsáveis pelo cadastro do ouro, e pela operação do Bolsa Família, já vê, já se vê o desmonte na direção deste governo, que está interinamente no poder. vejam vocês, o INSS tem dificuldade de operar aquilo que é dele, de responsabilidade dele. Com mais uma ação como essa, nós vamos falar de 13,9 milhões de famílias que estão hoje inseridas no programa Bolsa Família. E isso é dizer não a esse direito, a segurança de renda, que é do campo da assistência social. Por quê? Não temos agência do INSS em todos os municípios. Não tem a capitalidade que a assistência social tem com os CRAs. Hoje nós estamos presentes em todos os municípios com a Unidade Pública Estatal da Assistência Social. Nós não temos no INSS a mesma capitalidade. Da forma como está, ele já tem dificuldade para com as suas atribuições. Então, isso é dizer não, porque isso vai dificultar o acesso da população ao benefício. A população tem que sair de município para ir para outro. Então, vejam o que é a tentativa de um desmonte. Já tem um anúncio que eles colocaram, que é a focalização do Bolsa Família para 5% dos mais pobres. Isso significa dizer o corte de 10 milhões dos 13,9 milhões de famílias que tinham acesso em 2015 no governo da Presidenta Dilma, no programa Bolsa Família. Porque eles estão tentando criar alguns indicadores para dizer que dentro dos 13,9 milhões que estão, apenas 5% são extremamente pobres e que requerem do benefício. Ora, nós temos que compreender a dimensão de proteção que o benefício tem. O benefício garante que a família mantenha a sua criança na educação, no acesso à saúde, tem aí na assistência social, porque nós articulamos o trabalho infantil no programa do Bolsa Família. Então, tem aí condicionalidades importantes para a cobertura dos ciclos de pobreza, etc. Então, esse é um anúncio que já foi dado por eles. Ou seja, é o corte aí do programa do Bolsa Família. Também, um outro anúncio, no nosso governo apresentativo, também isso já estava bem pesado. A gente estava, com todo o esforço, traduzindo o que o BPC tem, isso também foi pronto, inclusive, de deliberação da conferência, da vinculação do salário mínimo ao benefício de prestação continuada para pessoas idosas e pessoas com deficiência. Então, também, já anunciaram a desvinculação do reajuste do benefício de proteção social, aí do reajuste do salário mínimo. Então, essa é uma outra questão que está aí colocada, nesses 40 dias, já vários anúncios e processos já em tramitação. Depois, vocês pegam lá aquela PEC 2411-2016, que foi enviada por esse governo ao Congresso Nacional, que vai tratar do limite dos gastos públicos com os programas sociais por 20 anos. Veja, um governo interino que vai interferir na Constituição para vir nos próximos 20 anos. Então, desvincula a obrigatoriedade da utilização de, eu não sei a porcentagem da educação, não é, 20%, 25% é obrigatório na educação e na saúde, 15%, né? 10%, município, 15%. Está doido. Enfim, a vinculação que hoje, porque a nossa briga também, a nossa luta na assistência social era pela vinculação ao salientário, né? Sempre foi, né? 5%, em todas as conferências. Agora, o que já está conquistado da educação e da saúde, também já está em risco aí. E fora as várias outras, porque isso é um pacotão. Por isso que eu estou chamando a atenção para essa PEC 241, porque ela é um pacotão, ela não vai tratar só disso. Então, ela já vai tratar do BPC, ela trata do Bolsa Família, ela trata das novas regras de concessão para a limitação de tempo para acesso ao benefício. Então, assim, são várias empresas que estão arrebentas dessa PEC e que a gente tem que estar aí atento e nas ruas e na luta para que a Seguridade Social Brasileira, né? Ela seja cada vez mais fortalecida, que a proteção social seja cada dia mais apoiada, para que a sociedade possa lançar mão desses direitos duramente conquistados e traduzidos na Constituição Federal de 88 e nas nossas normativas que a gente vem avançando ao longo dessa última década. Eu, como a Débora, né? Eu entrei na Prefeitura em 93. Então, eu realmente participei de um processo de construção da Loas, do Sul e do Horizonte. No momento, né? Entrei quando o Patrus ganha a eleição, então, no momento, assim, de muita propulsão das políticas públicas, de muita construção, de muita vontade política, de muito comprometimento, militância e tudo isso foi construído, né? E tivemos no MDS, né? Uma referência importantíssima, porque o MDS garantia a regulamentação, a regulação da política, o financiamento, todo esse histórico aí que o Zé Cruz também nos traz, né? Então, que foi árduo, mas, ao mesmo tempo, poderoso na construção desse sistema. Então, até hoje, nós tivemos, né? A organização do SUS, a organização do sistema como um todo, do trabalho, muito garantida por um governo, por uma vontade política, né? Que nos garantia essa regulamentação, essa regulação e esse financiamento, né? Hoje, nós estamos numa posição de desmanche, de recuo do Estado, na parte da sua responsabilidade com os direitos sociais. Então, eu sou muito positiva, eu tendo a ser muito positiva, apesar de todo esse contexto. Fico me perguntando se não é, então, a hora, né, da sociedade. E eu acho que eu estou vendo esse movimento, né? Se levantar, nem, assim, aquela passeada, a última passeada, foi, assim, de uma emoção fantástica, porque a gente viu que era muito mais do que nós que estamos sempre lutando, eram as pessoas vindo para a rua e percebendo que foram enganadas, né? E percebendo que, de fato, foi um golpe, né? De fato, tudo aquilo que justificava o golpe, que seria a corrupção, um partido, ela é a lógica, né? Do próprio processo eleitoral. E todos estão envolvidos, enfim. Nada muda com o impedimento da Dilma. Pelo contrário, tudo piora em termos da responsabilidade do Estado, em termos do recurso do Estado. Então, parece que a população está percebendo isso. Então, eu fico pensando se não é o momento, de fato, de um levante da população. Porque a nossa população viveu, nesses anos todos, o exercício de direitos em uma democracia que nós jamais tínhamos vivido em toda a história do nosso país. Então, é algo que dá para saber que está sendo perdido com o que foi vivido. Então, eu fico esperando. Eu fico vendo, também acho que tem a dimensão dos trabalhadores, dos SUAS e dos usuários dos SUAS. Hoje, a gente tem um sistema forte, consolidado, constituído. Está em risco. Quer dizer, está constituído. E acho que é o momento. Temos hoje um número de servidores expressivo, servidores públicos. Algo também garantido por esse Estado de direitos que foi construído durante todos os últimos anos. Então, acho que estamos vivendo um momento que eu também estou vendo surgir no cenário social, e no cenário específico, dentro do campo da política de assistência social, um posicionamento de resistência dos trabalhadores e dos usuários. Então, acho que hoje, os trabalhadores e dos usuários, eu vejo mais claramente uma consciência dos direitos. Dos direitos socioassistenciais, dos direitos do trabalho, da ligação, da articulação, indissociável entre esses direitos. Então, acho que é o momento da sociedade, talvez. O Estado, ele ofertou tanto, ele construiu tanto nos últimos anos em termos de políticas sociais. A coisa vem um pouco muito do Estado para a sociedade, o Estado muito sujeito dessa construção, é claro, um Estado eleito por essa sociedade, da qual essa sociedade tinha essa expectativa. Mas essa sociedade tem que reagir. os trabalhadores, os usuários desses sistemas de políticas públicas. Eu estou falando de uma forma muito intuitiva, até emocional, e o meu desejo muito grande é que isso tudo vai acontecer. Mas eu sinto que há indícios, que são concretos. Há um deslocamento. Nós não estamos falando mais de uma sociedade que deixava uma manipular tão facilmente pela mídia. Nós estamos falando de um outro momento. Então, eu tenho uma expectativa política que a gente possa organizar um outro momento. Um outro momento da sociedade para o Estado. A sociedade cobrando do Estado uma história e um exercício de uma experiência de ampliação crescente de direitos todos esses anos que está sendo abortada. Então, acho que é a hora da sociedade se organizar, ir para a rua, estar nas instâncias de controle social. E eu falo isso com muita alegria, porque eu vejo isso no Conselho Municipal de Assistência Social de Direitos do Norte. Hoje, nós somos oito trabalhadores conselheiros, dez usuários. Isso faz uma diferença. porque estamos muito bem alinhados. E como o Zé Cruz já disse, eu me afirmo, nós temos hoje uma gestão muito frágil em termos de produção de serviços, em termos de gestão do sistema. e a gente está sentindo isso nesse espaço, nessa instância de controle social, o quanto é estratégico e fundamental o nosso alinhamento, trabalhadores e usuários. E organizações da sociedade civil. Tem uma expectativa de uma reação organizada, de forte vontade política. que eu acho que nós temos essa experiência de exercício de direitos, que nós precisamos ter de pensar assim. A gente vai fazer a última rodada.